Estou aqui perante quatro propostas relacionadas com a causa animal e eu vou abordar cada uma delas de forma sucinta. Relativamente ao ponto número 32 da Ordem de Trabalhos, que refere-se ao Fundo de Compensação e Garantia de Apoio à Causa Animal, a proposta é justificada com risco para a saúde pública, entre outras coisas, risco para a saúde pública relacionada com o convívio entre espécies, o bem-estar e garantia de saúde dos animais e da comunidade. Propõe também para o efeito a criação de um Conselho Administrativo, composto por cinco elementos, sendo um representante da Secretaria Regional com a tutela e quatro de representantes de associações protetoras de animais. Sendo ainda também o apoio administrativo e logístico da responsabilidade da Secretaria com a tutela. É caso para perguntar se a Secretaria que tem a tutela nesta matéria tem competência para fazê-la, para que a criação? Isto entronca se calhar numa questão que o Sr. Deputado Gilquém acabou de abordar relativamente ao provedor, provedor, comissões. Isto não será uma tentativa de criar taxos, sendo que está já definido quem é que tem competências nestas matérias. Relativamente ao ponto... Já lá vamos, Sr. Deputado, tenha calma. Ao ponto número 67 da ordem de trabalhos, contributos em contexto escolar para a cultura dos direitos dos animais. A proposta sugere, entre outras coisas, que a educação deve promover a aprendizagem ativa da causa animal. Sugere também a promoção de projetos e ações de formação de professores sobre educação e pedagogias para a causa animal. Ora bem, eu pergunto, os professores não estão já sensibilizados para esta causa? Queremos demitir a família e os pais do papel de educadores? Ou os autores da proposta pretendem ter um papel executivo na área da educação? Exemplo do que já acontece com o camarada Mário Nogueira na República. No que diz respeito ao ponto número 2 da ordem de trabalhos, em defesa da causa animal, considerando aquilo que disse atrás, aparece-me que todas estas propostas falam da causa animal. Isto seria, porventura, razão suficiente para transformar isto numa proposta única. Estamos a falar de causa animal. Mas também é bom referir que, após a aprovação do decreto legislativo regional que proíbe o abate de animais de companhia, esse sim foi já o grande passo dado na defesa desta causa. Quanto à criação do provedor do animal, eu quero transmitir aqui algumas notas que penso que é interessante que esta Assembleia tenha conhecimento. E vou dar um exemplo na Câmara Municipal de Osboa, onde, a 11 de junho de 2013, sob proposta do Presidente António Costa, aprovou por maioria a criação do provedor do animal, e passo a citar, uma figura unipessoal, autónoma, imparcial e desprovida de poderes injuntivos nas suas decisões, e tem por missão a defesa e prosseguição dos direitos e interesses dos animais em Osboa. Afirmou também que a figura do provedor tem por missão receber críticas, sugestões e reclamações, agindo em defesa imparcial da comunidade. Uma figura dispensa de formalidades desnecessárias e gratuitidade. O provedor do animal agora criado exercerá as suas funções com autonomia face aos órgãos municipais e será desempenhado por cidadão a designar que tenha espírito de missão, conhecimento de causa e reconhecido a atuação na defesa e proteção dos animais. Acrede-se que a criação desta figura foi aprovada por maioria com 11 votos favoráveis, 7 do PS, 2 do PSD e 2 de deputados municipais independentes. E ainda duas abstenções, CDS e PCP. Estranho. Curioso. Curioso. Para o cargo, fui nomeada à jurista Marta Rebelo a 16 de junho de 2013. A 13 de agosto do mesmo ano, 57 dias após a sua tomada de posse, a provedora apresentou admissão e, entre outros argumentos, afirmou não sei com franqueza se haverá provedor seguinte. Não abandone animais, mas abandone pessoas e projetos que não são genuínos. Por aqui se verifica que este conjunto de propostas, para além de repetitivas, e não é uma questão de semântica, mais do que a defesa de uma causa, revelam uma obsessão fundamentalista. Por este caminho, daqui a nada, estaremos a discutir aqui a proibição do uso da coelha, da trela ou do assaio. Muito obrigado.